Nós já estamos com a nossa colunista de hoje, Carla Borges, já está com a gente. Bom dia, Carla! Bom dia, pessoal! Tive que fazer uma improvisação aqui para poder entrar no ar. Segundou, né, pessoal? Temos aí muita coisa para fazer essa semana inteira. Semana inteira para brilhar, como diz você, né, Carla? Ah, com certeza! Fazer sucesso! Isso! Carla, qual é o tema de hoje? Eu já ouvi, né, no fim de semana você já mandou... Fim de semana não, você mandou na semana passada o tema de hoje, um tema importante. Eu diria que é um tema espinhoso. Pois é. É um tema que a gente sempre tem que relembrar, né, Josi? Porque quando nós falamos sobre a nossa imagem, nós não podemos perder de referência que as pessoas estão nos vendo, mesmo que a gente não tenha contato físico, de alguma forma as pessoas nos veem em algum momento, né? É o cuidado, por exemplo, que eu tive hoje. Eu tive que estar no celular, eu tive que pôr um pedestal para poderem me ver melhor. Então, a gente tem que realmente tomar alguns cuidados. E é sobre isso, né? Sobre a sua imagem nas redes sociais que a gente vai estar falando hoje. É isso daí. Aquela foto de nude e nem pensar, né? Pois é. Você sabe que as pessoas se esqueceram... Quando a gente fala em redes sociais, as pessoas pensam, por exemplo, em LinkedIn, em Facebook, em Instagram. Mas eles se esquecem que o celular também é um tipo de rede social quando você tem o WhatsApp. E a gente tem recebido aí algumas imagens curiosas. Por exemplo, a pessoa tomou todo o cuidado do mundo com o Facebook dela, colocou uma foto bacana, colocou uma foto legal ali no Instagram, colocou uma foto legal no LinkedIn. Mas no WhatsApp, ela continua com aquelas fotos muito indiscretas. Eu acho que é esta a melhor palavra, né? E as pessoas se esquecem que ela deixa o telefone delas no celular, no currículo. E quando eles vão entrar em contato, eles estão entrando em contato pelo WhatsApp. E aí ele se depara com aquela foto não muito adequada. Então, por exemplo, eu recebi esta semana uma foto de um rapaz com duas armas. São armas de brinquedo, são aquelas armas de paintball, né? Que fala. Airsoft. Só que são armas, né? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados aí, porque o selecionador vai te ligar, vai te mandar mensagem, ele vai ver essa imagem quando ele for entrar em contato contigo. Carla, você falou aí de um exemplo de um homem, né? Utilizando duas armas de Airsoft. Em relação à mulher, o que você não recomendaria? Pois é, fotos... Sabe aquela imagem que você... Eu não sei quando começou essa história, tá, Josi? Mas eu já notei que as meninas, elas fazem aquelas poses... Como que é? Aquela rosto de pato, é isso que fala, né? Que faz aqueles biquinhos. Meninas, isso é muito feio. Ela passa uma imagem exagerada de algo que não está tirando toda a sua beleza. A mulher, ela tem um sorriso que é dela, ela tem um brilho próprio. Então, uma dica, quando você for colocar uma foto, essa foto, por exemplo, que você usa, você pode usar nos seus momentos divertidos, mas não para uma imagem fixa, que é o caso, por exemplo, do WhatsApp. Então, faça também uma boa escolha. A minha dica é escolha uma foto padrão para todas as suas redes sociais. WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Instagram. Utilize uma foto que vai demonstrar o profissional que você é. Eu já vi muitas pessoas, por exemplo, colocarem fotos dela lendo um livro, né? Ela tendo uma imagem de fundo, por exemplo, que diz muito da profissão que ela tem. Um quadro, né? Eu tomei um cuidado aqui, opa, desse lado, né? Escolhi aqui uma imagem com um quadro. Por quê? Porque é uma imagem que traz tranquilidade. Então, essa escolha é importante, né? Então, sempre que você fizer a escolha da sua foto, que é aquela imagem fixa, procure tomar o cuidado de pensar o que você quer comunicar com isso, né? Isso é importante. Uma outra coisa que a gente também colocou como tema é o comportamento nas redes sociais. O que eu chamo de comportamento? São os comentários que você faz, né? São as frases de impacto. Tem pessoas que colocam frases bem bacanas. Tem outras até que colocam expressões mais fortes sobre algo que ela acredita. Mas veja, tome cuidado, né? Dê uma sequência lógica para aquilo que você quer demonstrar. Vou dar um exemplo, né? Você escolher uma profissão, eu escolhi uma profissão, por exemplo, de treinamento. O que eu estou fazendo? Todas as minhas redes, elas se comunicam com essa imagem que eu quero apresentar. Então, são sempre frases de motivação, são sempre informações sobre treinamento e capacitação. Eu costumo, por exemplo, compartilhar vagas. Por quê? Porque isso diz respeito à imagem que eu quero apresentar para o público em geral. Então, faça a sua escolha. Você quer fazer uma imagem profissional? Então, escolha coisas que sejam relacionadas à tua profissão, né? Você participa, por exemplo, num grupo no WhatsApp, um exemplo. Ali não é lugar de você colocar bom dia, boa tarde, boa noite. Ninguém vai achar que você é mal educado por não fazer isso. Mande essas mensagens individualmente, mas no grupo, procure respeitar as regras do grupo. No grupo, geralmente, eles colocam algumas regras. Então, respeite essas regras. Ah, mas aconteceu. Aconteceu porque você não prestou atenção. Então, isso diz muito de você, né? Essa falta de respeito com as regras do grupo, talvez esteja mostrando que você também não respeite as regras da organização onde você vai entrar. Então, cuidado. Carla, tem muito, muitas pessoas que ouvem considerações parecidas e falam assim, ah, mas o meu telefone é pessoal. O que você responde sobre isso? Ah, é o meu, é o meu Facebook, eu escrevo o que eu quiser, eu tenho toda a liberdade. Profissionalmente, a gente pode pensar assim? Pois é, realmente, o Facebook é seu, o Instagram é seu, o LinkedIn é seu, o WhatsApp é seu, tudo bem. Só que lembre-se, se você estiver numa condição de procura por trabalho, ele não vai ser só seu, ele vai ter acesso a várias pessoas. Ele é uma rede pública, pessoal. Rede social, ela é uma rede pública, tá? Então, se você não quer que ninguém saiba, feche para todo mundo, porque aí ninguém tem acesso a esse contato seu. Mas a partir do momento que você compartilha com pessoas, que seja uma única pessoa, se ela clicar, né, curtindo aquilo que você está comentando, ou ela fizer comentários, vai aparecer na rede dela. Aparecendo na rede dela, várias outras pessoas vão ter acesso. Então, gente, infelizmente, redes sociais, ela não é particular, ela é pública. Ela foi criada para isso. Você pode colocar sua opinião, pessoal. Não estou dizendo que você não pode ter sua opinião. Eu só estou dando toque para você estar atento àquilo que você quer comunicar. Cada um tem que ser responsável pelo que diz, né, Carla? Pois é, pelo que diz e pelo que faz. Eu tenho visto algumas pessoas, por exemplo, que colocam comentários ali. E eu já fiz isso, tá? Eu tenho que confessar isso para vocês. Eu já fiz alguns comentários e aí gerou uma polêmica muito grande. Inclusive, brigas entre pessoas que estavam comentando sobre aquilo que eu tinha publicado. Eu simplesmente pedi desculpas e apaguei a mensagem. Por quê? Porque eu não queria que criasse uma rede de, em vez de um relacionamento positivo, relacionamentos negativos. Porque as pessoas estavam, inclusive, se ofendendo. Aliás, é outra dica para você. Se você tem o hábito de politizar, né, ou polemizar as coisas que você escreve, cuidado, né? Você pode estar ofendendo indiretamente outras pessoas. Então, se você viu um comentário que você não gosta... Aliás, o nosso amigo Márcio colocou isso, se eu não me engano, na sexta ou no sábado, né? Se você não gosta de um comentário que alguém colocou, pessoal, não curta, não comente, simplesmente deixa. É a opinião dele, você não precisa dar a sua opinião sobre isso. A gente tem essa mania de querer dar a nossa opinião para tudo, né? E isso, às vezes, acaba prejudicando a nossa própria imagem com relação ao mercado. Considerações finais, Carla. Eu ia... A gente está com o tempo estourando, mas aqueles emojis, por exemplo, no WhatsApp, quando você está em conversas profissionais. Você indicaria ou não? E as suas considerações finais sobre esse tema? Os emojis para a área profissional, pessoal, não são bem vistos. A gente não pode estar colocando, por exemplo, o selecionador entra em contato com você e você manda um beijinho para ele, né? Esquece, pessoal. Os comentários, eles têm que ser bem escritos. Aliás, uma outra dica, né? Cuidado com essas manias de vocês simplificarem toda a frase. Não, escreva uma frase correta. A língua portuguesa ainda é a nossa língua mãe. A gente tem que utilizar. Então, evite os emojis, né? E a dica final, pessoal, não tenha tanta ansiedade para ser aprovado. A gente tem falado isso há tanto tempo. Porque nessa ânsia de você querer ser aprovado, muitas vezes você comete erros primários, erros até infantis, que são desnecessários. Confie em você. Você tem uma semana inteira, por exemplo, numa segunda-feira, para aprendizados, para conhecimento. Curta coisa boa, leia muito e, principalmente, comece a se curtir. Porque se você não se curte, quem vai curtir? Tá certo, então. Carla, muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço, pessoal. Até mais.